Mesmo assim, o pessoal do café continua se sustentando, trabalhando, lutando firme. É o caso do meu repórter da cafeicultura, o Maílson Antunes Pereira, lá de Araguari, que está debaixo de um calor imenso, pensando em irrigação, mas hoje ele está mostrando para a gente como é que ficou a lavoura nova dele com a gambiarra. Gambiarra é aquela invenção dele que ele usou para aplicar o hand-up ali, que o herbicida, vou fazer a propaganda, aplicou o herbicida ali no pé do cafezinho novo. Ficou bom, hein? Mostra aí, Maílson. Bom dia, João Batista. Aí, agora já está dando para ver onde vai matar o mato e onde que não. Terça-feira a gente fez um herbicida aqui, nesse cafezinho. Aí, já definiu já os que vai morrer e os que vai ficar. Ficou bom, hein, Maílson? Com esse calorão, ainda bem que ele ficou revezando, Corso Nelson, que é o pai dele. Agora, eu vou para o concorrente dele. É, o Maílson agora tem um concorrente, lá mesmo em Araguari. Outro repórter da cafeicultura, o Sidney Vanso, que ele está mostrando como é que está o calor dele. E hoje, enquanto que o Maílson está lá no herbicida, o Sidney está na trituradeira. Está triturando os galhos ali, limpando o cafezinho que está fechado, as ruas para ele. Mostra aí o Sidney Vanso, David. Oi, João Batista, bom dia, tudo bom? O Sidney Vanso, aqui em Araguari. Que sol que está aqui, João Batista. Sol não está de brincadeira, não. Nós estamos irrigando o café aqui. Estou aqui passando a trincha aqui. O sol não está fácil, não. Só estava marcando chuva, só dia 20 para cá, né? O sol não está de brincadeira. Muito quente, já estamos irrigando de novo. Começamos essa semana a irrigar. Um abraço. Preparando o café.